Eu vou no barragem Aprendeu mesmo? Uhum Vai tá deixando salvar o meu celular? Tô, no Youtube Por que no Youtube tem um mundo em que eu já tô gravando? Eu vou ganhar 10 mil inscritos hoje Aí o dinheiro cai aonde? De mim E aí Eu vou ganhar 10 mil inscritos Pá É um pouco tempo que você quer Ah? Fá Lá 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 Para receber todas as notificações. Achei você. Que sorte. Achei você. Eu não sei o que é que eu estou. Eu não me ajudo, porque eu já falo com as caras. Ela vai continuar, pessoal Deixa o like Escreva no canal E ative o sininho Para receber todas as notificações Oh, que bonito E ative o sininho Volta o sininho ahhhhhhhhhhhhhh Yesss consegui mais quiero acai consegui mais quiero acai acai Maria é foda. Eu me quero pé e escorrer com o da minha roupa. O que ganha dinheiro é compreender. 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 Já vemos o cabelo. Compreender. 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 E aqui deve ser um dia Um dia, um dia Um dia, um dia Um dia, um dia Um dia Aaaaaah! 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 Aaaaaah!